Vitangueiras é o principal fornecedor de água para o consumo dos munícipes barretenses. Com o forte calor e a falta de chuvas, o Ribeirão resistiu até os últimos dias e agora apresenta queda no seu volume. Diante a essa situação, o superintendente do SAI reuniu a imprensa para falar sobre medidas que estão sendo adotadas diante ao que ele define como crise hídrica. A partir de agora, o fornecimento entra em regime de racionamento básico, com rodízio programado. Nós estamos tendo alguns problemas pontuais esses dias devido ao problema de energia, picos de energia, alguns casos onde faltou água em alguns pontos, mas isso é dentro da normalidade, das ocorrências normais. O que nós estamos fazendo agora é decretando o racionamento para que a gente tenha meios legais de tomar algumas providências no sentido de reduzir o consumo, que está muito elevado, e o córrego Pitangueiras abaixou bastante agora nos últimos dias e isso nos deixa muito preocupados e nós queremos preservar, temos a preocupação ambiental de não judiar do córrego e não utilizá-lo além do seu limite, da sua capacidade. Então, estamos adotando algumas medidas, vamos fazer umas operações no nosso sistema, uns testes ao longo da semana, para poder definir a melhor maneira de que a cidade sinta o menor impacto possível, já que nós estamos captando menos do que a gente tem capacidade de captar, justamente para poder preservar o Pitangueiras. Como a situação é delicada, com o nível do córrego caindo de 1,40 para 80 centímetros, acordo com a direção do frigorífico JBS, definiu férias coletivas na empresa a partir do dia 3 de novembro. Para os munícipes em geral, está sendo solicitada a colaboração para a economia de água. O desperdício, como lavar carros, calçadas e outras ações desnecessárias, vão ser penalizadas com multa no valor de R$ 264,00, dobrando o valor no caso de reincidência. A gente está amparado agora legalmente e nossa equipe de fiscalização vai passar a atuar, quem estiver desperdiçando água, quem estiver lavando calçada, quem estiver lavando o carro, ou dentro de casa, ou na rua. Então, nesses casos aí amparados pela lei, nós vamos passar a multar para que a gente possa ter uma redução aí do consumo. E até em respeito às pessoas que são conscientes, que têm ligado aqui, denunciando as pessoas que estão desperdiçando, eu acho que nós não podemos deixar de atuar nesse sentido. E nós queremos contar com o apoio de toda a população, e se precisar, nós vamos agir sim multando. Então, eu peço mais uma vez, já venho pedindo aí há mais de ano, para que as pessoas não desperdicem, porque realmente nós estamos numa crise hídrica sem precedentes na história do nosso Estado. Inúmeras prefeituras aí na região já estão adotando o racionamento, e não só na região, como em todo o Estado. E nós vamos atuar da maneira que for necessária para poder conter esse consumo excessivamente elevado que nós estamos tendo no momento. e não só na região, como em todo o Estado. e não só na região, como em todo o Estado.